Boa tarde, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar a partir da próxima segunda-feira a possibilidade de ampliação da pausa nas prestações dos créditos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos para um período de até seis meses. Os clientes que já tiveram a pausa temporária de quatro meses concluída poderão prorrogar o prazo por mais 60 dias. Quem ainda não optou por essa alternativa também poderá solicitar a pausa de 180 dias. Até o momento, mais de 2,4 milhões de mutuários já solicitaram a pausa na prestação habitacional. Para tirar dúvidas ou solicitar a pausa, o cliente pode ligar para 0800 726 8068. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa.